E aí pessoal, adrenário trazer para vocês mais um game da Twitch Prime Se você não é assinante de Twitch Prime, acesse aí o nosso comentário, nosso... Tem um link na descrição aí falando sobre a Twitch Prime Tem 30 dias grátis para você aproveitar E fascinando esse mês de abril, você vai pegar um desses games que eu estou apresentando Esse aqui, que no caso é a Kate Ray Detective is Born O jogo aqui a gente já viu aqui, vamos ver se tem a opção em português Italiano, tem polonês, mas não tem português Ok, vamos em inglês mesmo O game aqui ele funciona já com o mouse, ele não funciona com o pad né, com o controle Se você curte o canal aí, se inscreve aí no canal, deixa o seu joinha, já sabe o procedimento Para eu trazer mais desse tipo de conteúdo para você Tá, vamos passar só, chega de diálogo Quero saber de diálogo Ah, você vai ter que conversar com elas E aí, peraí, peraí, peraí E aí, peraí, 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 eu sei Ok Bom, enfim, ok, você vai... Eu não sei Tá O posto do Titanic ali no fundo Setembro de 95, dia 1 Ok Ok O game ele é Total Clickpoint Então, cada vez você tem que clicar para fazer uma ação Tá, vou falar Ok, pessoal, eu não vou estender muito sobre o... Estender muito sobre esse game, porque não é o tipo de game que eu curto tanto E ele ainda está em inglês e tudo mais, certo? Se você curtiu, esse game está disponível para download, totalmente gratuito para os assinantes da Twitch Prime Se você é um assinante Prime, é só chegar lá no aplicativo da Twitch Prime e fazer o download No mês de abril ele está lá disponível Se você não é assinante, link na descrição, 30 dias grátis para você aproveitar todos os benefícios da Prime Certo, pessoal? Vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima